Bom gente, o Maceió convive ainda, mesmo nas áreas nobres, com uma quantidade enorme das chamadas línguas sujas. As línguas sujas, elas podem surgir de um bueiro que explodiu, de conexões clandestinas de esgoto ou de várias outras situações, mesmo em meio a uma pista. Estamos aqui na Jatiuca, área nobríssima de Maceió, no Posto 7. E um bom exemplo de uma língua suja quase que eterna, essa daqui, bem aqui ao lado do Posto 7. São 30 anos de história desta língua suja e ela continua correndo ao mar. O mar, podemos ver aqui, é água praticamente de esgoto que vem não só da Jatiuca, como dos bairros mais próximos. E é lastimável que uma capital turística como Maceió não tenha resolvido ainda o problema de outras línguas sujas que correm para o mar. Mas essa aqui é um bom exemplo do tempo que uma administração ou as várias administrações municipais que já passaram tentaram resolver jogando areia por cima da língua suja. Mas a gente pode ver, o volume de água é muito forte e corre direto para o mar. É mais um exemplo de que língua suja e turismo não combina. Bom gente, um outro quase câncer na paisagem urbana de Maceió é o Riacho do Ferro, ou o Riacho das Águas Férreas, que fica localizado aqui na praia de Cruz das Almas, bem próximo de Jacarecica. Mas tem um detalhe importante, o Riacho do Ferro, que não é riacho, não é língua suja, nasceu, mais ou menos há uns 30 anos atrás, como um canal para receber águas das chuvas. Automaticamente, ao longo dos anos, com o aumento populacional dos bairros margeados pelo canal, ele se transformou num esgotão a céu aberto. Lixo, sujeira, fedor, muito fedor. E, detalhe mais importante, é o Riacho, ou esse local que deságua bem aqui na praia, mais próximo dos três principais hotéis da capital, que são os considerados cinco estrelas. O Jatiuca, o Ritz Lagoa da Anta e o Matsubara. É mais um problema que qualquer gestor vai ter que enfrentar. Vai chegar um momento em que problemas sérios como esse precisarão de serem enfrentados. Existem soluções para o problema das águas sujas que caem no oceano, manchando a paisagem turística de Maceió? Existe.